Boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Rafael Cecílio, sou aluno da Universidade São Judas Tadeu, curso Filosofia no Campus Moca, período noturno, sob a orientação da professora Cintia Pettini. E, nesta aula, que já estamos na parte 4 da aula de tradição budista, nesta aula vamos continuar a partir da experiência do Nirvana que Gautama teve embaixo da árvore Bodhi. Foi assim que terminamos a aula passada, na experiência do Nirvana. Vocês se lembram? Bem, começaremos a partir desta parte. Após esta experiência que tornou Gautama um Buda perfeito, ele refletiu sobre como ensinar para os outros esta forma que o conduziu até o Nirvana. Gautama, inicialmente, ele desacreditou que conseguiria transmitir, mas, devido a algumas considerações, reflexões que ele fez, ele considerou que teria seres que pudessem compreender seus ensinamentos. Então, ele refletiu como transmitir estes ensinamentos a todos os seres, principalmente as pessoas. como ter esta mesma experiência que ele teve. A experiência chamada de Nirvana. Que, para ele, é o que nos torna perfeitamente despertos. Para ele, é o que nos ajusta espiritualmente. O que faz cessar os aspectos dolorosos. ou que faz acabar com o nosso sofrimento, as nossas angústias. Sofrimento, aqui, para a tradição budista, é diferente do que a gente entende como sofrimento. Sofrimento, não é no sentido comum do termo. Explicarei melhor para vocês, mais para frente, sobre o sofrimento para a tradição budista. Bem, então, a base dos ensinamentos de Gautama aconteceu em três etapas sucessivas. Que é conhecida, na tradição budista, como três giros da roda do Dharma. Dharma, lembrando, que é as coisas como elas são. Dharma é aquilo que simplesmente é. Ou, a lei que rege este universo. Poderia ser entendido, também, como o cosmos. Que é, também, a lei que rege todo este universo. Então, o primeiro ensinamento, que é o primeiro giro da roda do Dharma, que Gautama usou para ensinar como ter a experiência do Nirvana, é chamado como as quatro nobres verdades. As quatro nobres verdades. Elas dizem respeito à primeira nobre verdade. A primeira nobre verdade diz que há duca. Duca, o que é duca? Duca é sofrimento. E, como eu expliquei, aqui, sofrimento não é no sentido que a gente entende como sofrimento. Aqui, sofrimento poderia ser entendido melhor como confusão, inquietação, ignorância e desajuste. Então, vemos que há duca. Existe duca, que é esse desajuste, essa confusão, essa ignorância. A segunda nobre verdade diz que há uma origem. Há uma origem ao duca. Há confusão, há inquietação. Há uma origem a esse desajuste. E a origem é, na tradição budista, apego. Apego, aqui na tradição budista, é mais no sentido de sede, necessidade. Não é simplesmente um desejo, porque há desejos que são bons. Não é simplesmente desejo. A terceira nobre verdade é mais na ideia de apego, sede. A terceira nobre verdade diz que há a cessação, o fim do desajuste, ao fim desse desajuste, que é destruindo o apego. e a quarta nobre verdade diz que há um caminho, um caminho que leva até o fim de duca, o fim do desajuste. lembrando que essas quatro nobres verdades, elas são ações, são baseadas na noção de karma, que é aquele complexo sistema de causa e efeito, causalidade. ações que causam um efeito, esse efeito que causa outro efeito, e assim vai, num complexo sistema de causalidade. Esse é o karma, entendido na tradição budista, que é, simplesmente karma significa ação. karma, karma, então, ação. Então, essas quatro nobres verdades são ações. E a quarta nobre verdade, que é o caminho que leva a cessação, ao fim, desse desajuste, é chamado de caminho do meio. que é, na tradição budista, conhecido também como o nobre caminho óctuplo. O nobre caminho de oito sendas. E quais são essas oito sendas? Essas oito partes do caminho são que levam ao fim de duca. É o entendimento correto segundo, o pensamento correto. Terceiro, a linguagem correta. Quarta, a ação correta. Quinto, modo de vida correto. Sexto, esforço correto. Esforço correto. Sétimo, a tensão plena correta. E o oitavo, que é a concentração correta. Este, portanto, são as oito partes do nobre caminho óctuplo, que é o caminho do meio ensinado por Buda. A segunda etapa dos ensinamentos, que é o segundo giro da roda do Dharma, se baseia no conceito de vacuidade. Vacuidade e originação interdependente. nisto, o Buda quer dizer que todos os fenômenos, todas as coisas são vazias. Vazias de uma natureza própria. E todas as coisas são interdependentes, estão interligadas. Uma depende da outra. Todas as coisas se ligam, interligam entre elas. Nenhuma tem uma existência separada. Nenhuma vive sem a outra. Todas as coisas dependem uma das outras. Nenhuma está separada. Este é o ensinamento do segundo giro da roda do Dharma de Buda. E, portanto, compreendendo isso, o Buda diz que podemos ter uma compaixão universal por todos os seres, pois todos estamos interligados, interconectados. Nenhum de nós está separado um dos outros. e por isso que somos vazios. Vazios de uma natureza própria, pois dependemos um dos outros, então não temos uma natureza própria. e todas as coisas neste segundo ensinamento diz Buda possuem três marcas. Três marcas. a marca da impermanência. Tudo muda. A segunda marca do desajuste. Tudo tem desajuste ou confusão. Como eu falei, todas as coisas são duca. têm esse desajuste, esta confusão. E todas as coisas têm ausência de uma existência própria, que na tradição budista é conhecida como não eu. Não eu, que é a ausência dessa existência própria. E segundo o Buda o entendimento disto nos leva ao nirvana. Tanto o primeiro como o segundo. E o terceiro, como falarei logo, também. Compreender estes ensinamentos nos leva ao nirvana. E estes ensinamentos também, como é com base na lei que rege este universo, estes ensinamentos por ser com base na lei que rege este universo, estes ensinamentos são dharma. Por isso, os três giros da roda do dharma que é baseado na lei que rege este universo. Então, o terceiro giro, o que que diz no terceiro giro, no terceiro ensinamento de Buda? que todos nós possuímos a natureza búdica, a natureza de Buda. Todos nós temos potencial para nos tornar Buda, sem exceção, todos os seres. O nome disso, na tradição budista, se chama Tatagatagarbha, repetindo, Tatagatagarbha. Porque diz que neste ensinamento, explica que a vacuidade é ela que dá origem a todos os fenômenos. pois vacuidade que é significa ausência de uma existência própria, como não temos uma existência própria, graças a isso se origina, se dá a existência dos outros fenômenos. Se origina todos os outros fenômenos. e por isso são todos continuamente expressivos. Todos se expressam. Essa palavra Tatagatagarbha significa Buda embrionário. Como eu comentei que a capacidade de ser Buda, temos um embrião para ser Buda ou a matriz de um Buda. Tatagata significa assim ido, assim vindo ou assim é, que está relacionado com Dharma, as coisas como são. Tatagata também pode ser traduzido como talidade, aquilo que é. Então, Tatagata assim ido. Garba significa embrião. Garba embrião. Então, Tatagata garba, o assim ido é Buda, então Buda embrionário ou matriz de um Buda. bem, muito obrigado a todos até a próxima aula de tradição budista. A próxima aula iremos entrar na parte 5. Até logo. tchau. Tchau.